It's time! Anderson Silva, you absolutely suck! Esse cara é um becil e no dia certo eu vou quebrar a cara dele. Imagine só o cara recebendo uma caixa cheia de curativo com mensagem na casa dele. Então vem aqui, escreve seus comentários aqui embaixo, deixa sua mensagem. O pai vai escolher as melhores, vai imprimir atrás do curativo e a gente vai mandar lá para quem perder a saúde. Então o pai está aqui fechando a última caixa, está indo para a casa do bebedor. Anderson Silva, você absolutamente suck!